Eu convido a todos os nossos ouvintes a abrir conosco a Palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 26 até o 28. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que culto é este o vosso, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Os desafios que marcaram a saída do povo de Israel da terra do Egito foram muitos e de várias formas, mas eles estavam concentrados em três frentes. Moisés era o ancião de 80 anos e diante dele estava o jovem faraó. Porque a Bíblia diz que aqueles que atentaram contra a alma de Moisés haviam morrido. E por isso Moisés voltou para libertar o povo. E portanto o faraó que ali estava era um jovem. Algumas fontes dizem que ele tinha em torno de 20 anos. De um lado um ancião experiente, paciente. Do outro lado um jovem exaltado, orgulhoso. Mas o Senhor confortou o coração de Moisés e deu a ele a fortaleza da fé, a obediência da fé. Ele não temeu as ameaças, ele se manteve firme na sua posição. E no livro de Hebreus nós encontramos uma referência sobre a posição de Moisés, porque ele ficou firme como vendo o invisível. O povo de Israel, no momento em que Deus orienta a Moisés e a Arão a se apresentar a faraó e pedir que deixasse sair o povo. Quando os chicotes dos feitores se acirraram e eles tiveram que buscar a palha que lhes foi tirada, eles se insurgiram contra Moisés e Arão. E eles disseram, fizeste o nosso cheiro mal cheiroso diante de faraó, colocaste na mão dele uma espada para nos matar. Mas agora, ao final das ações de Deus na vida do Egito, o povo adorou ao Senhor e mudou a posição de rebeldia e agora eles obedeceram fielmente aquilo que Moisés e Arão lhes falavam, lhes traziam. E por fim, as ações manifestas de Deus na vida do Egito tinham um propósito. Qual o propósito? É mostrar aos egípcios que as suas divindades, elas não tinham poder e eficácia alguma. Mostrar a nulidade das crenças egípcias nas suas divindades. E quando Deus age no nilo, ele age na natureza, ele envia a saraiva, ele envia os gafanhotos, ele queria exatamente mostrar que as divindades egípcias, que na verdade eram corporificações das forças da natureza, ele queria mostrar que eles não tinham ação alguma sobre a natureza, que sobre eles havia alguém, havia um poder, uma autoridade que estava acima de tudo e de todos, o Deus de Israel. Então, o Senhor, ele se apresenta ali como a autoridade suprema no universo, que podia realizar todas as coisas. E assim, Deus lançou por terra toda a alta exaltação, todo o orgulho dos egípcios e revelou a falsidade dos seus deuses. A intervenção de Deus na história de Israel é a própria intervenção de Deus na vida da igreja. Hoje, quando buscamos ao Senhor, os olhos de Deus estão voltados para a vida dos servos em sua posição diante de Deus e a nossa obediência, as suas orientações à nossa vida. Não importa quão ameaçadores são aqueles que nos oprimem, se nós estamos confiados no Senhor, nós descansamos naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Deixe o Senhor te ajudar, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Estenda, Senhor, sobre nós as tuas boas mãos de misericórdia e nos concede, nesta madrugada, a tua direção firme, a tua orientação segura para o nosso dia. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre vós, irmãos, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.